Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone e olha gente, consegui comprar com muita luta, consegui comprar dois cones, tá gente? Além daquele cru que eu tava trabalhando com ele, né? Consegui comprar esse fio sem poder, mas tirei do dinheiro do aluguel e comprei, ó, esse marrom fio 8 e esse bege fio 8. E também gente, nesse pazinho de tapete, eu estou usando esse amarelo. Olha, aqui tem bastante material, né? Dá até pra fazer a passadeira, mas gente, o problema é que eu não tenho mais o... Eu tenho até o barroco, que é da florzinha até o barroco. Só que de fazer a união, eu não tenho mais, que é o barroco mesclado, tá? Que é o gramado, eu não tenho mais pra poder fazer a passadeira. Então, vai ficar só o pazinho mesmo, com aquele square de florzinha rasteira que eu tinha feito. E usei aqui a agulha também 3,5, minha agulha velhinha, tá? Tô aqui com a balança, vou pegar ali minha fita métrica e vou pesar, tá gente? E, gente, desde já peço a vocês que tá chegando agora no canal, que já vai deixando seu like, tá? Se você não é inscrito, tá? Quero te convidar a se inscrever, até ativando o sininho das notificações, a opção de toda. Pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, gente, eu vou lá pra minha mesa, abrir esse lindo parzinho de tapete, é uma combinação maravilhosa. Eu amei fazer essa combinação, eu achei muito linda. Eu queria ter outro tom mais claro que esse aqui, pra eu me fazer um degradê também, mas eu só consegui comprar esses dois. Mas tá bom demais. Aí, eu vou lá mostrar pra vocês, pesar e mostrar a medida também e o modelinho, tá bom? Então, bora lá pra mesa que eu vou mostrar pra vocês. Balança ligada, deixa eu pegar aqui, olha aqui, ó. Olha que lindo, que amarelo lindo. Ó, como vocês podem ver, né? Ficou maravilhoso. Deixa eu pôr o outro aqui. Gente, ó. Ele não ficou muito pesado, porque essas... Essas três cones, três cones aqui de babante, ele só marca bem levezinho, tá? Eu não usei nenhum Euro Roma, que é o Euro Roma mais pesado. Por isso que ele ficou assim, se fosse Euro Roma, tinha dado mais peso. Ó, 701 grama. E eu vou pesar aqui, tá? Ixi, gente, falei errado, né? Pesar não, medi. Já posicionei aqui minha fita métrica, tá? Ó. Esse amarelo, ele é bem forte. Fica bem bonito, mas é porque é por causa da claridade, né? Até o sol, tô aqui fora. E não dá pra ver a cor. Porque todo o meu trabalho, o que eu faço? Não vê a cor real, por causa eu gravo aqui fora. E as cores ficam bem fracas, mas ela é bem forte, é um amarelo bem bonito. E, gente, ó. 105 centímetros que ele ficou. Não é muito grande, tá? Eu gosto, assim, de fazer ele de 70. Mas ele é o mesmo modelo daquele, do vídeo anterior, tá? Do sucesso de venda, que esse aqui é o que eu fiz através da videoaula da Lore Crochê. E eu diminuí uma carreirinha, porque eu queria que ficasse o mesmo tamanho do outro. Mas eu acho que ele ficou menor. Devia ter aumentado uma carreira, porque esses barbantes aqui, eles são mais finos. Ó. Mas eu amei, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Ó. Ó. Mas tá ótimo, viu? Ó. 45 centímetros de largura. Ficou 65 de comprimento, 45 de largura. Tá? E aqui, ó. Eu não me lembro qual que é esse barroco aqui. Ele é um marronzinho com bege. E a pérola 6. Aí passei a emenda aqui de gramado. E amarelo ouro. Um amarelo bem forte. Quatro carreirinhas. E passei aqui uma carreira de marrom. Quatro carreirinhas de bege. E finalizei o bico de lequezinho de dois pontos altos. Dois correntinhas, dois pontos altos. Tá? E aqui eu fiz um picôzinho no final. E, ó. Muito lindo esse biquinho também. É rápido, fácil. E é muito econômico. Eu devia ter feito maior, né? Mas tá bom, gente. Porque tem barroco aqui, né? Eu vou vender ele de 30 reais. Porque ele é feito... Nossa. Ah, nossa senhora. Passou um caminhão ali na rua. Nem me lembro o que eu tava falando. Ai, deixa eu ver se eu me lembro. Nossa senhora. Tá bom, gente. Vou vender ele a 30 reais, tá? Eu devia ter feito maior, mas o tamanho tá ótimo aqui. Pra ficar o mesmo tamanho do outro. E eu acho que ficou muito lindo. O que vocês acham, gente? Me contem aí nos comentários, tá? Ó. Maravilhoso. Pra mim aqui tá muito linda essa cor. E eu achei a combinação, ó. Com esse amarelo no meio. Um espetáculo de lindo. Olha só. Deixa eu pôr assim. E não esqueça, gente, de comentar, tá? Então, é isso que eu tenho pra mostrar hoje. Esse lindo pazinho de tapete. Vou tentar deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo, tá? De onde eu tirei a videoaula. Pra quem não consegue fazer. E é isso. E... Bora lá. Então, é isso, gente. Fica todos com Deus. Um beijão a todos e... Tchau. Um beijão a todos e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL